Eu sou o João Tec e eu vou te falar agora três motivos por que eu compro da Brigit. O primeiro é preço. Afinal de contas, todo técnico procura preço. Quando o cliente chega para nós para pedir um orçamento ou algo do tipo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é como eu posso ter um produto de qualidade onde eu consiga ter um preço bem acessível para que eu consiga também repassar para o meu cliente e ter uma boa margem de lucro. Então a primeira coisa que vem na cabeça quando eu lembro da Brigit é preço. Então todo site da Brigit tem preços excelentes, tem também qualidade, mas uma das coisas que mais chama a atenção no momento na escolha de comprar com a Brigit é preço. E agora eu vou te falar a segunda coisa. Bom, a segunda opção, por que eu compro da Brigit, claro que é qualidade. Então muitas pessoas falam, preço não anda junto com qualidade. Eu discordo, por que com a Brigit eu consigo tanto preço como também uma boa qualidade. E é tanto que raramente os aparelhos que a gente compra, produtos, insumos ali, apresentam algum tipo de defeito ou falha. Sempre que eu compro com a Brigit, eu tenho total segurança da qualidade que eu estou comprando e também repassando para o meu cliente. Um exemplo disso, prático, que eu uso no dia a dia aqui da InfoCell e também da Tech Notebook são as telas, teclado e também carregadores. Teclado a gente dá tranquilamente seis meses de garantia. Tela a gente passa para o cliente sem medo de ser feliz, porque a gente sabe que aquela tela não vai voltar ali apresentando falhas. E se Pouventura apresentar, a gente tem total segurança também da garantia que é algo que eu vou falar no terceiro item. Mas finalizando aqui, sobre qualidade, uma das coisas que eu amo na Brigit é a qualidade principalmente dos seus carregadores. Sua Brigit tem qualidade e excelência na parte ali dos carregadores, porque além de ser produto de alta qualidade, com potência e realmente que faz toda a diferença no momento que a gente vai entregar o cliente, a gente já fica mais tranquilo, né? E também não fica ali com aquele receio, nossa, será que eu vou vender algo paralelo para o meu cliente? Não, isso não existe. Quando a gente pega um aparelho que repassa para o nosso cliente, a gente fala logo, ó, além de um preço acessível, eu lhe garanto qualidade nesse produto. E a gente já sabe, quando o cliente fica feliz, ele indica vários outros e a gente não tem dois cabeças. E o terceiro motivo por que eu compro com a Brigit é também a parte da garantia. Quantas vezes nós técnicos compramos ali de outros fornecedores que na hora da garantia, as pessoas ali, os fornecedores ali, meio que se esquivam, não é verdade? Você compra o produto, apresenta uma falha e bota uma dificuldade, bota ali vários questionamentos para trocar. Com a Brigit você não tem esse problema. Eu, por exemplo, nunca tive essa situação. Quando o aparelho, porventura ali, se apresentar um defeito, a Brigit de prontidão ali, já troca, entra em contato com a gente. Inclusive, eles têm um sistema que eu acho muito interessante, que é de feedback. Quando você compra um produto que, porventura, apresenta alguma falha, que você entra lá, aciona o pessoal do suporte, logo eles entram em contato contigo, entende ali o que foi que aconteceu, você envia a peça para eles e aí, de prontidão, quando chega lá, já fazem análise e te devolve uma nova. Então, isso daqui é muito importante, tanto para mim, como também para todos os técnicos. Então, em resumo, os três motivos por que eu compro da Brigit é preço, justo, qualidade e também garantia. Bom, e se perguntarem, João, você indica a Brigit? Com certeza, inclusive, de olhos fechados, tá? Então, forte abraço e espero que vocês façam uma boa escolha, tá? Pensou em produtos bons, de qualidade, com garantia? Já sabe o nome certo, é Brigit. Gostos. Gostos. Legenda por Sônia Ruberti